Olha que notícia boa! Estão abertas a Ilha Monier até o dia 17 de março as inscrições para a 15ª edição do Casamento Comunitário. Casais que moram juntos e desejam oficializar a união estável, podem participar da iniciativa promovida pelo Balcão da Cidadania. Quem tem 16, 17 anos pode se casar na condição de ter um ou mais filhos e a permissão dos pais ou responsáveis. A inscrição deve ser feita presencialmente no Escritório de Assistência Jurídica, que funciona no espaço da ETI, Escola Técnica da Univale, que fica na rua Lincoln Birro, 281, bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Dúvidas podem ser esclarecidas através dos números que estão aí na tela. 33 é o DDD, para quem está fora de GV, né? 3279-5280, 3279-5276. Aí, ó, Casamento Comunitário. Essa é a pegada. Esse é o momento, hein? É.